Um homem morreu na manhã desta segunda-feira, dia 26 de setembro, após um acidente na BR-381, próximo a Belo Oriente, Minas Gerais. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo que ele conduzia bateu de frente com o ônibus, que transportava trabalhadores da USI Minas. Ainda segundo os bombeiros, ninguém do ônibus teve ferimentos graves. O veículo ficou atravessado na pista e o trânsito ficou lento no local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e ficou aguardando o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil para a liberação da cena do acidente e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Sobre o ônibus, na manhã desta terça-feira, dia 27 de setembro, a assessoria de comunicação da USI Minas informou que o ônibus envolvido no acidente não é exclusivo para transporte de trabalhadores da empresa. Disse ainda que o veículo é intermunicipal e transporta funcionários de diversas empresas de Ipatinga. Mais detalhes a respeito da identificação da vítima não foram divulgados. As causas do acidente seguem sendo investigadas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Canal Leandro Ferreira. 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 Canal Leandro Ferreira.